No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Faz uns dias aí que eu não faço vídeo por motivos pessoais, mas agora vamos voltar com tudo. Muitos vídeos terão aqui pra vocês, pretendo pelo menos dois, pelo menos dois por dia, beleza? Vamos falar sobre o assunto de agora que foi revelado o salário de Douglas Costa e o que que isso afeta o Grêmio, o porquê que eu vou trazer sobre a informação do salário de Douglas Costa, beleza? Antes de começar esse vídeo, gurizada, quero lembrar aí que o vídeo é patrocinado pela OnexBet, que é o melhor site pra vocês fazerem aquela aposta marota, pra vocês ganharem uma grana. Isso mesmo, a OnexBet vai te dar hoje 100% de bônus de volta quando vocês fizerem o seu primeiro depósito. Então vai lá, clica no primeiro link do comentário fixado aqui mesmo, neste vídeo. Vocês vão entrar lá, vão se cadastrar, vão colocar o cupom NOTEGFOOT. Não se esqueçam, NOTEGFOOT é o cupom pra vocês ganharem 100% de bônus de volta. Ou seja, depositou 100 reais, vocês vão ganhar mais 100 reais. Vão ter 200 pra apostar. Ah, o NOTEG, quero colocar mil reais. Coloca mil reais e vai lá e terá 2 mil reais pra poder apostar. Tem Grêmio e Náutico amanhã. Eu já apostei, já coloquei minha fézinha ali pra ganhar uma grana, já que o Náutico já está rebaixado amanhã. Tudo indica que o Grêmio vencerá esse jogo. Então eu já fiz a minha aposta, faço a sua e ganho dinheiro com o melhor site de apostas esportivas do mundo. Beleza? Vamos para o vídeo. Vamos falar então um pouquinho aí sobre o Douglas Costa. O que que temos sobre ele? A MLS, que é a liga lá dos Estados Unidos, revelou aí o salário que Douglas Costa recebe. Associação dos Jogadores da Major League Soccer, que é a MLS, né? A liga dos Estados Unidos, divulgou aí então o ranking do salário dos jogadores lá da liga MLS. E no relatório divulgado pela liga, uma atualização referente ao mês de setembro. Douglas Costa aparece como o quinto maior valor recebido do país. Entre salários, bônus pela assinatura do contrato, premiações e comissões, Douglas Costa receberá cerca de 30 milhões de reais anualmente. O vínculo na equipe americana vai até o final agora de 2023. Porém, esse valor que o Douglas Costa recebe nos Estados Unidos é bem inferior ao total que ele teria direito em seu antigo contrato com o Grêmio. Com o Grêmio, ele receberia aí uma quantia de até 57,3 milhões de reais. O que estaria incluso o salário, que era fixado em 800 mil, mais bonificações até o final de 2023. Porém, a gente sabe que ele foi para o Los Angeles Galaxy e lá ele está ganhando também uma bolada, porém inferior ao que ele recebia no Grêmio. E por que este assunto aqui no tag? Então, surgem diversos boatos que o Renato e o Douglas Costa se dão bem e poderiam trabalhar juntos. Não se tem nada confirmado ainda nem que o Renato vai continuar no Grêmio. Não se tem nome de presidente também que vai assumir o tricolor. Porém, após tudo isso, Douglas Costa também tem um sonho de encerrar a sua carreira no Grêmio. E isso é uma coisa que repercute e isso é algo que poderia vir a acontecer. Mas aí fica aquela pergunta. Vocês gostariam de fato de Douglas Costa aqui no Grêmio? E se ele baixasse mais o seu salário? Porque ele já está recebendo menos do que ele já recebia no Grêmio. Isso jogando lá nos Estados Unidos, que não está em uma fase boa lá. Vocês gostariam dele voltando para o Grêmio, recebendo um valor bem simbólico, bem inferior, para ele se desculpar com a torcida? Quero comentário de vocês aí. E, gurizada, vai lá no link que está aqui no comentário fixado para vocês se cadastrarem e fazerem o seu depósito e começarem a ganhar dinheiro na One Next Bet. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, gurizada. Falou. Fui. Fui.